O que anda a terrorizar Arnold Schwarzenegger? O que anda a exterminar forças de elite para matar? O que transformou uma missão bem sucedida numa violenta luta pela sobrevivência. Que terror esconde esta selva? Predador. Segunda-feira, em Nórica do Estranha. A mini chuva de estrelas e às 25h, às 15h.2, mais um documentário da National Geographic. 15 minutos antes das 3h, a série Um Trovão no Paraíso e às 15h, para as 4h, Walter, o ranger do Texars. No cheado terraço da SIC, às 4h30, passa o filme Aqui Há Fantasmas e às 6h10, mais um capítulo da novela Vidas Cruzadas. O Jornal da Noite vai para o ar às 8h em ponto, às 9h20, a informação sobre o estado do tempo. Na noite SIC, ainda para ver, às 9h25, Os Médicos Sem Fronteiras. Às 10h30, em maiores de 17h, um grande filme que paródia de Natal. À meia-noite e 25h, a última informação sobre o estado do tempo. À meia-noite e meia, o balanço do dia informativo no último jornal. No facho da emissão, às 15h para uma, não perca um grande comate de boxe. Hyde contra Bowie e à uma e meia da manhã, mais um capítulo da série no fim do dia. Volte mais logo, às 11h da manhã, com o Bairro. Tenha um bom fim de semana. Boa noite. O Bairro Gostei, quando uma volta descobri A íris das mil cores, mais mil amores E três odores que eu nunca conheci Então gritei, aconteceu, aconteceu Os segredos que sabemos E palavras escondidas São promessas transformadas São desejos desvendados Não serei eu, mas tu A tua força, o teu acordar Te vai dar lugar e fim Ao vibrar de todos nós Os segredos revelados E as imagens coloridas São realidades moças São vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu A tua carga, o teu despertar Te vai dar lugar e fim Assim de todos nós Não serei eu, nem tu Seremos nós A tua visão independente Pc, tc, tc, tc... Pc Tchau, tchau. Tchau. Tchau.